Música Sabe tão bem dormir uma cesta, não é? E sobretudo é importante ter um sono reparador, ter as horas de sono que fazemos, que são diferentes para cada um de nós, mas diriam uma média de 7, 8, há quem diga que são necessárias menos, mas isso é para os especialistas. A parte que vos venho falar é de nutrição, da alimentação e do quanto isso mexe com a qualidade do nosso sono. Todos sabemos, já lemos e devemos pôr isso em prática, não ter telemóveis nas horas antes, sobretudo nos minutos que precedem o momento em que vamos tentar dormir ou que vamos para a cama, não devemos ter a luz muito forte, devemos procurar hábitos como a leitura ou melhor ainda, aquilo que eu faço, a meditação antes de dormir. E mais uma vez, desviei-me um bocadinho da alimentação. Na alimentação o essencial é, antes de mais, o jantar. Não ter um jantar com muita coisa, sobretudo não abusar nas gorduras e nos condimentos, porque senão tornamos a digestão mais lenta e naturalmente isso reflete-se nas horas de sono, na qualidade do sono. Enquanto dormimos, estamos a fazer, o nosso organismo está a reprogramar e a refazer aqui uma série de coisas muito importantes. Portanto, o que acontece? Se passam três horas entre o jantar e a hora de dormir, três horas ou mais, aí fará sentido fazerem uma pequenina ceia. E essa ceia tem, pode ser oleaginosos, portanto, umas amêndoas ou ovulãs com pele, ou uma fruta, ou um produto lácteo. É claro que estamos a falar de quem vai dormir, depois há quem faça turnos de trabalho durante a noite e, portanto, aí o plano alimentar é radicalmente diferente. As dicas são essencialmente estas, portanto, tenham cuidado, sobretudo, com o jantar. Procurem não fazer refeições. Pensar, sobretudo, não no momento do prazer que estão a ter naquele jantar, mas, ainda que seja o azeite, ok? Usem como parcimónia para depois não terem impacto na qualidade do vosso sono, impacto negativo. Cuidado com as quantidades, cuidado com o jantar e façam ceia apenas se passarem três horas. Claro que com diabéticos as coisas são um bocadinho diferentes, eu estou a falar para a generalidade das pessoas. Tenham um sono muito feliz. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.